e fala meus queridos amigos tudo bom com vocês aqui quem fala é alex michael e você está assistindo ao canal cinema alex michael e hoje por votação lá no instagram falaremos sobre bruce le mas antes não se esqueça de deixar o like se inscrever se não for inscrito e me seguir lá no instagram link na descrição do vídeo feito tudo isso bora para o vídeo nascido em 10 de março de 1956 na birmania no sudeste asiático seu nome de batismo é o ong quem long ele estava originalmente sobre o contrato com achar o brothers antes de se tornar um clone de bruce lee é considerado um dos mais famosos clones de bruce lee made em hong kong sendo superado apenas por bruce light mais curiosidades bruce light link nos cards e seu melhor filme minha opinião é bruce's deadless fingers de 1976 no qual teve a participação inesperada por muitos do mestre wong shun leong que foi o aluno avançado de ipman e instrutor particular de weng shun de bruce lee em bruce's deadless fingers bruce lee é retratado como imaturo e inconsequente ator e lutador de filmes de artes marciais famoso que vai em busca dos conselhos e instruções de seu mestre bruce lee em vida e há poucos meses de sua morte havia convidado o hong para participar do seu filme jogo da morte como um dos mestres lutadores guardiões do andar que ele enfrentaria mas o hong se recusou dizendo na época que nunca participaria de filmes de artes marciais o hong mudou de idéia três anos depois da morte de bruce mais curiosidades o jogo da morte link nos cards os filmes mais famosos de bruce lee são return of bruce lee de 1977 my name khaled bruce de 1978 enter the game of death também de 1978 e os clones de bruce lee de 1979 mais curiosidade sobre os clones de bruce lee link nos outros cards bruce lee não foi só ator mas também foi diretor em alguns filmes como bruce de super hero de 1979 bruce king of kung fu de 1980 challenge of the tiger character também de 1980 entre outros bruce lee trabalhou como dublê em as tartarugas ninja 3 de 1993 e em 1993 bruce lee foi para uma prisão chinesa por fraude e assim interrompeu sua carreira por mais de 20 anos para voltar à ativa em 2014 com um drama de guerra histórico chamado de ice of down como diretor produtor e ator bom meus queridos amigos esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado não se esqueçam do like e se não for inscrito se inscreva te espero lá no instagram para trocarmos uma ideia um grande abraço até a próxima e valeu e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.